Olá a todos, meu nome é Gustavo Chacos, esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música e hoje, em mais um O Que Você Está Ouvindo Agora, especial da quarentena a gente perguntou pra galera que a gente é mais fã, os músicos então eles vieram aqui, só gente boa, só gente que você conhece vieram aqui e mandaram os vídeos do que eles estão ouvindo nessa quarentena vamos descobrir lá? Ah, vamos sim, viu? Fala galera do canal Riff, aqui é o Saudade tô aqui pra indicar uma música que eu tô ouvindo muito, desde que eu ouvi pela primeira vez eu acho que ouvi todos os dias de uma artista do Reino Unido chamada Jones e o nome da música é Giving It Up escuta aí, espero que vocês curtam tanto quanto eu, valeu Fala rapaziada do canal Riff Eu sou o Renan do Bullet Bane, tô vindo aqui pra indicar uma música que eu ando escutando já faz um tempo que não sai da minha playlist, que é o Handreff com a música Whatever pra quem não conhece, vale muito a pena dar uma sacada Fala galera, aqui é Bernardo Tavares, vocalista da Circus mando um salve aí pra toda a galera que acompanha o canal Riff tenho escutado muito achismo do Crashins e impulso do Cepha E aí pessoal do canal Riff, uma música que eu tenho escutado aí quase todo dia essa última semana é a música On The Brink Of Extinction do Na Palm Death, do álbum Time Waits For No Slave Valeu Salve, salve, boa noite, sou Milton Aguiar do Bassside Kings e um som que não sai direto da minha playlist é Hoje Não Do Jonga confere comigo aí e cuide-se, nos vemos em breve Valeu Salve canal Riff, aqui é o Lucas, guitarrista do Maieutica do Rio de Janeiro e a música que eu tô ouvindo muito nessa quarentena é essa aqui ó Technology, do Dom Broco, banda foda lá da Inglaterra espero que vocês gostem hein, valeu, abraço Fala galera, aqui é o Fox do Horace Green nessa quarentena eu tô escutando muito Small Brown Bike e eu recomendo a música A Lesson To Remember que é a última do disco The River Bad valeu canal Riff, é nóis, abraço Fala galera, beleza? Matheus Simões na área é a música que não tá saindo do meu ouvido nesses últimos dias é reviver do meu ponto essa volta do meu ponto mexeu comigo de coração aguardei o Polifonia, assim, ansiosamente pelos vídeos e recomendo, ouça o meu ponto, bom demais E aí galera do canal Riff, Nipper aqui do Eagle Kill Talent é a música que eu tenho ouvido ultimamente que atravessou a minha mente eu não consigo parar de ouvi-la mesmo não ouvindo chama Entupir de Brabuletas do Scatolove Fiquei bem, cuide-se, até daqui a pouco Fala canal Riff, beleza? Então, a música que eu quero falar pra vocês é a música Canary Yellow da Death Heaven é uma banda de Black Games americana e cara, ele tem um instrumental bem post-rock com um gutural maravilhoso, cara é uma parada que você não espera te surpreende, legal, vale a pena ouvir a música inteirinha Outra música que eu tenho pra falar também é a minha música, a Ontem que eu lancei esse mês tipo, tá fresquinha tem no Spotify, tem no Deezer só digitar lá Gratiball cara, é uma música que fala daquele dia pós-primeiro encontro sabe? então tem um misto de sentimentos ali e vocês vão gostar é isso, valeu galera do canal Riff, beleza? aqui é o Alan, vocalista do Maiêutica e eu vim indicar pra vocês uma banda que eu ando ouvindo muito que é a banda Star Set e a música que eu indico é Manifesto valeu galera? é nóis beijo, irmandade alô, alô, canal Riff aqui é o Rodrigo Gaia do Fone Trio e Cat Side e vou falar de duas músicas que eu tenho escutado muito a primeira é a música Now da banda Eagle Kill Talent e a segunda música é a Certa Solução do Teatro Mágico que tem uma linha de baixo sensacional valeu galera, aquele abraço então é isso aí esses foram os músicos semana que vem também vai ser com essa galera e você quer participar do quadro então manda o seu vídeo com os 15 segundos gravados na horizontal link aqui na descrição tá com e-mail e tudo mais e é isso aí tá bom? tchau 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 tchau